Quais os champions mais dão pentakill dentro do Idrift e no League of Legends? Na verdade, eu recebi esse vídeo aqui, esses shorts, né, que eu tava rodando, não lembro o que eu tava vendo, mas apareceu pra mim esses shorts. Eu assisti e, cara, me surpreendi porque os caras que dão penta estão no Idrift. Os caras do LoL que dão penta estão no Idrift e você pode abusar desses caras e ser um rei da solo aqui, né? Pelo menos um rei dos clipes da solo aqui aí. Vamos dar uma olhada nesse clipe aqui e comentar sobre cada um dos personagens que aparece nele. Porque são uns 7, 8 aqui e, cara, eu me surpreendi bastante. Vem comigo que eu sou, Zerg. Seja bem-vindo, Devolução. Bora lá, time. É quase que um vídeo react aqui, tá? Eu vou dar play aqui e a gente vai comentar sobre os champions que vão aparecer porque nós não temos as estatísticas no Idrift. E, por mais que o LoL tenha, sei lá, o dobro de campeões, mais que o dobro de campeões do que o Idrift, cara, se liga nisso. Mais dão penta no LoLzinho? Então vamos lá ver. Em décimo lugar está a Kaiça. Ela tem uma média de um penta a cada 179 partidas. Um penta a cada 179 partidas. E, cara, a Kaiça tomou um buff violentíssimo aqui no Idrift, podendo fazer build. Eu até gravei esses dias, não sei se postou ainda, se o editor já postou, a build de Kaiça. Tem uma build que spike as 3 skills dela aqui no Idrift. Ela ficou extremamente forte, cara. Kaiça, décimo lugar aqui, são 10, né? Décimo lugar como mais boneco da penta. Bora ver o nono. E nono, a Jinx com penta. Jinxada, básica, forte demais. Adoro ela. Não acho que é melhor pra soloqueer, mas pra dar penta é boa. Na hora que você está no final de jogo, matou um, acabou, amigo. Você mata todos. É tranquilo. Jinx, tranquilamente, dá pra você dar penta. A cada 170 partidas. Em oitavo, Caçadinho. Esse aqui também é outro monstro maníaco do... Tem uma partida aí que eu coloquei lá. Eu estava fazendo as partidas dos... Que eu acho melhor pra subir de elo na soloqueer. E Caçadinho não dá, porque ele tem que destacar bastante. Tem que ser bom jogando com ele e tal. Só que aí na partida, o Destiny estava de Caçadinho. E você vê a força que esse boneco fica no final, velho. Ele simplesmente com 3 itens no Power Spike dele. Também tem o vídeo de build dele aí no Power Spike dele, né? No Rabadon dele, que é o Power Spike do terceiro item. Cara, acabou. Ele carrega o jogo muito fácil. Caçadinho também dá muito penta. Também achava que ele ia estar na lista. Um penta a cada 152 partidas. Em sétimo, Darius. Um penta. Esse aqui, velho, ama esse personagem por um negócio... Nossa, ele é simples de jogar. Não é tão difícil. É claro que quem joga bem com ele faz diferença. Ele pode estar numa weak side ou strong side. Se você jogar pra ele, ele é bom. Se você não jogar pra ele, ele é bom. E o melhor dele é o seguinte. Cara, às vezes você tá tomando um pau de Darius. Mas daí você entra em nenhuma fight que você reseta. Você dá penta kill. Você volta no jogo, filho. Ganha o jogo sozinho. Muito bom também. Mas eu nunca imaginava, não tinha colocado na lista. Nesse momento agora, se você não fez sua lista ainda, coloca aí pelo menos 5 que você acha que vão estar nessa lista. Eu ia acertar... Eu não vou falar as minhas, não, pra não te bugar. Mas eu vou te falar aqui qual que eu acertaria e qual que não. Penta a cada 147 partidas. O sexto e o quinto lugar estão empatados. É o Ecarim que tem uma média de um... É, esse não tá no... No wide rift, né? Eu acho que é o único que não tá no wide rift. Mas se você não tá ligado, ele... Foi meio que... Sondado pra vir, mas não vem esse ano. Depois vamos ver um vídeo sobre o que vem esse ano. Penta a cada 147... Tomara que venha, tá? Mas eu acho que não vem. Não tá programado. 17 partidas e a Venni também tem a mesma... Agora, essa aqui... Já tava na minha lista, tá? Cara, é um dos bonecos mais roubados. Pra mim é ótimo pra subir de elo. Dá pentakill demais. Muito forte. Fica gigantesca também com dois itens. O level 1 da Venni é forte, velho. Na moral. Média de pentakills a cada partida junto com o Ecarim. Em quarto lugar está a Zeri com o pentakill... Chegando no wide rift e em quarto... Vé, chegamos no top 5 com mais pentakill. E essa bichinha vai chegar no wide rift como? Acabou, acabou. Na hora que ela chegar aqui... Cara, eu quero reassistir os vídeos da Zeri. Porque ela não tá ainda no PBE. É, mas eu quero reassistir uns vídeos da Zeri. Por quê? Porque na Zeri ela veio diferente. E a galera tá falando que ela tá muito mais diferente do que o básico. Só trocar o Q pela passiva. Então, no caso, em vez de ter a primeira skill... Ela vai ter a passiva dela. Então, vai mudar pouquinha coisa. Só que, cara... Tão falando que tá mais diferente com isso. E eu acho que ela vai vir mais roubada do que no low PC pra cá. Então, presta atenção em Zeri Midi... Nossa, vai ser um monstro, velho. E tá chegando, hein? Dia 22 de fevereiro... 21 de fevereiro? 21 de fevereiro, se eu não me engano. Agora eu meio perdi aqui. 22 partidas. Em terceiro lugar está ela, Catarina. Ah, aí eu acho que todos vocês que fizeram a lista colocaram. Não colocaram? Não tem como. Lembra que tem um post aí atrás? Uns dois, três dias atrás? Sei lá, quatro dias. Que eu coloquei, assim, uma tier list dos melhores champions pra subir de elo. Eu coloquei ela no especial. Porque na solo Q, cara... Vira um absurdo. Se você entra nas fights de final... Você tem que ser um cara bem individualista. Safado, né? Espertinho. Só entra no final da fight... Tem que ser espertinho pra jogar com ela. Mas se você entrou no final da fight... Limpou os caras. Você bate em três. Pelo menos em três você mata ali. O triple kill no mínimo você dá. Matou o triple kill nos caras, velho? Na fight você já tá gigante. Tá gigante, você pegou vantagem. Você caiu limpando, 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 limpando. Pentakill, filho. Quem joga de Catarina dá pentakill. Quantas partidas? Um pentakill. Um pentakill a cada 118 partidas. É muito ainda, hein, cara. É muito. Acho que o Nard Reef deve ser bem menos. Ela deve dar mais pentakill. Eu chuto que ela deve dar, sei lá, um pentakill a cada 20, 30 partidas. Você que é mono, Catarina, quantas partidas você demora pra dar um pentakill? Fala pra mim. Cara, é porque muita gente joga com ela também, né? Isso que aumenta as partidas, na verdade. Bora ver o segundo lugar. 118 partidas. E em segundo lugar está ele. O temido. O odiado. O chamado de mono... Aqui no Nard Reef não é. Mas já sabe quem é. Chuta quem é. Chuta quem é. No dedo, Mastery. Mósteru! Contenta a cada 60 partidas. Cara, no... O Mastery do LoL PC, ele é mais simples. Muita gente que jogava com ele no LoL PC me fala que ele é muito mais simples de jogar do que aqui no Nard Reef. No Nard Reef você tem que ser bom de Mastery pra jogar com ele. Mas ele realmente, depois que ele tá afidado... Nossa Senhora do Céu. Um monstro, fi. Um monstro. O To foi pra cima e matou o primeiro, matou o segundo. Sobrou 3 e ele acabou. Ele deu penta. Se você matar 2, você deu penta. É mais ou menos isso. Porque se você matar 2 sem perder mais na metade da vida, você deu penta. Vamos colocar desse jeito. Porque a partida ali ninguém te para mais, velho. 3x1 ele faz muito fácil, entendeu? Então um V9 segura. Agora é um penta a cada 60 no LoL PC. Eu não sei se seria a mesma quantidade, mas não fica atrás não. Mastery estaria no Top 10 no Nard Reef. Tranquilo, velho. Tranquilo. Agora em primeiro lugar eu lembro quem é quando assistiu o vídeo. Mas eu não esperava, tá? Não esperava. Adoro ela. Já deu uma dica a ela. Chuta aí quem é. Mas eu não esperava, tá? Ela no Top 10. Em primeiro lugar está a Samira com uma incrível média de um penta a cada 53 partidas de Samira. Extremamente forte. Eu gosto muito de falar isso também nos vídeos. Eu nem coloquei ela como o melhor personagem para subir de elo. Porque ela é difícil de jogar. Ela não é fácil não. Mas ela, vamos lá. Ela tem que ser igual a Katarina. Ela é aquele personagem de teamfight. Aquele personagem que gosta de ser espertinho e chegar por último. Eu gosto mais dela do que a da Katarina. Porque ela consegue ainda ser range, né? Ela consegue ser range, vamos dizer assim. Ela não precisa entrar. Ela pode ficar batendo de longe e do nada ultar. Mas você tem que ser bom com ela porque você não pode ultar a hora que você quer. Você tem que estar estacado ou saber estacar para na hora certa ultar. Nem no início da fight. Você não pode chegar estacando e ultando porque os caras vão te cancelar. Nem no finalzão da fight porque senão você não consegue nem estacar. Os caras vão saindo e aí. Como é que você estaca, entendeu? Então você tem que estar no meio termo ali, na hora exata entrando. Ser perceptível. Começar. Limpar todo mundo. E ela não é fraca na lane, tá? Agora, tem que saber jogar com ela muito mais do que a Katarina. Muito, muito, muito mais, velho. Gosto bastante, bastante mesmo da Samira. Só que não é um personagem que eu nunca vou te indicar a jogar. Mas eu nunca imaginava que ela daria mais penta do que a Katarina, por exemplo. Nunca mesmo, tá? Na minha lista, cara. Em primeiro lugar, eu ia colocar Katarina. De pentakill. Em segundo lugar, eu acho que eu colocaria Venni. Na minha cabeça. Na minha cabeça total. Isso aqui é estatística, tá? Agora, na minha cabeça. Primeiro lugar, Katarina. Segundo lugar, Venni. Terceiro lugar, eu acho que eu colocaria Mastiri. Achei que quem estaria aqui também na lista era Trindamere. Não tá na lista. Achei que Trindamere estaria na lista. Não sei que lugar que ele estaria, mas... Um personagem que adora dar pentakill também. Darius. Colocaria contricamente, se eu lembrasse dele, tá? Aqui, no caso, eu só lembrei por causa da lista. Acho que Darius dá muito penta. Vejo muito penta aqui. Isso só, velho. Eu não vejo muito, por exemplo... Kai, se eu não imaginaria. Não imaginaria mesmo dando pentakill. Eu imagino que o Kai se estourando, um cara muito rápido. Mas pra dar pentakill, eu acho difícil demais. Mas ok, apareceu aqui na lista. Eu não lembro os primeiros que apareceram também. Não dá pra voltar. Shorts é muito ruim por causa disso. Mas tá aí a lista de top 10. Concordam ou não concordam? Top 9, né? Porque o Ecarim não tem aqui. Então o que seria o top 10 do Idrift? Hum... Trindamere? Talvez? Será? Bichão quando fica fidado também. Adora, adora, adora sair limpando os adversários. Fiora também. Nossa, Fiora fidada. Limpa, né? Limpa demais. É isso, time. Eu queria trazer esse vídeo pra vocês porque eu gostei dele. Fernando Seven, o nome do canal. Não sei se ele faz vídeos em geral. Acho que é só shorts ou não. Faz vídeo também, ó. Compilar de UF, mas é lá o PC. Canal divertidíssimo. 1,19 milhões de inscritos. Ah! Ah! Eu nem conhecia, cara. Esse cara é bravo, hein? Esse cara é bravo. Olha os shorts dele aí. www.com.br Seven.com.br Os shorts dele aqui. Gostei bastante. Valeu um vídeo pra gente trazer pro Idrift. Principalmente pela curiosidade que dos 10 champions que mais dão pentam lá, 9 estão aqui. A Riot gosta de trazer os bichos que dão pentam no Law Pod Drift. É isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto